Meu gosto musical antes de Cristo e depois de Cristo Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus Algumas semanas atrás eu recebi uma pergunta através do YouTube pelo irmão Ricardo Costa e ele disse assim Ezequiel, por favor, por favor, caixa maiúscula, né? Faça um vídeo falando sobre o seu gosto musical antes de Cristo e depois de Cristo, por favor E umas carinhas lá, umas mãozinhas e tal, beleza? E assim, eu achei muito interessante a pergunta dele e gostaria então de respondê-la e oferecer pra vocês aí algumas perspectivas do que eu penso a respeito de estilos de música de uma forma geral, ok? Então assim, olha, eu já falei um pouco sobre o assunto da música por aí Já deixei claro assim que eu tenho uma formação musical dentro da minha casa muito forte, né? Eu cresci dentro de um ambiente onde se tocava muita música popular brasileira Desde assim, daquele sertanejo raiz até Djavan, Chico Buarque, Caetano Toda essa galera aí da forte, né? Da música popular brasileira, Elis Regina, Tom Jobim, etc. Eu cresci ouvindo tudo isso Ao mesmo tempo, também assim, tive muita influência de música pop e música rock Uma vez que cresci num ambiente urbano e rádios tocando e coisa e tal Então eu me lembro, por exemplo, de muitas vezes andando no carro com meu pai e ele ouvindo Rádio Cidade, por exemplo, que era uma rádio nem sei se existe ainda até hoje E aí rolava muita música pop E esses tipos de músicas, assim, eletrônicas, né? Popero que se chama por aí e tal Ao mesmo tempo, músicas românticas E também, assim, foi uma época, né? Então eu era... Eu tinha ali 10, 11 anos na época de 90, né? Década de 90 Então, tipo, era uma coisa onde o rock tava muito forte Então, Guns N' Roses no auge, Metallica no auge Toda essa galera, assim, do rock Tanto do rock mais tradicional, quanto do rock mais pesadão e tal O pessoal tava produzindo muita coisa nessa época Então eu fui muito influenciado por isso também Comecei a tocar guitarra, tinha aí meus 13, 14 anos de idade Toquei em várias bandas Na época que eu tinha cabelo, eu era cabeludo E etc, né? Só que, assim, ao mesmo tempo Acontecia um fenômeno interessante na minha casa Porque a minha irmã mais velha Foi uma pessoa que me influenciou muito na minha vida Em relação à literatura em especial Mas também em relação à música e várias questões em geral E ela também tinha um gosto musical, assim, muito interessante A Luciana, minha irmã mais velha Ela tinha, assim, essa cultura musical Desde a ópera Ouvi muitas óperas Muita música clássica Nós tínhamos CD, né? De Mozart, Beethoven E vários desses caras aí em casa E não só tinha lá por ter Mas tinha de ouvir Gostar de ouvir A Luciana gostava muito de ópera Ela tinha um monte de CD de ópera Eu ouvi várias óperas Coisa assim que... Difícil você ver um adolescente que ouve o ópera na sua vida Eu já ouvi várias delas E ao mesmo tempo de música eletrônica Assim, bem pesada, né? Daquela coisa do trance lá Coisa bem profunda Psicodélica e tal E já fui muito abalada E coisa e tal desse tipo E ao mesmo tempo, assim Também tenho muita cultura De ouvir música negra Assim, funk, soul, blues, jazz Eu me lembro que quando eu fui aprender A tocar guitarra e tal, etc Na verdade, o instrumento que eu tocava mesmo Era o baixo E o meu professor de baixo Era um guitarrista E eu, quando eu fui procurar ele Pra ter aula Ele falou assim Olha cara, eu quero aprender a tocar Não sei o que Eu quero aprender a tocar rock Não sei o que Ele falou assim Olha, Ziquel Seguinte Eu vou te ensinar a tocar jazz Você vai entrar pela porta da frente Se você aprender a tocar o jazz Você vai poder aprender a tocar Qualquer blues Qualquer rock que você quiser E eu fiz aula, assim Eu acho que Alguns anos Uns dois ou três anos Com esse cara Não lembro se foi tudo isso Se foi menos Essas coisas Ao tempo passa A gente já não lembra mais Mas assim Eu lembro que eu fiz Mais de um ano De aula com esse cara Acho que era Tony o nome dele Um cara lá em Cuiabá Onde eu morava E me ensinou muita coisa Da música E as escalas E os campos harmônicos E tal E então assim Eu também fui um adolescente De ouvir jazz Muito jazz Eu me lembro aí Vários CDs De Ella Fitzgerald De Duke Ellington De Miles Davis O cara do trompete Lá e tal Enfim Então Então no final das contas O que que acontece Eu consegui transitar Dentro da minha vida particular Por Não vou dizer por todos Os estilos musicais Porque também não é verdade Mas assim Por vários E muito diferentes Então Eu era uma pessoa capaz De gostar de rock pesado Samba Pagode Música eletrônica E etc Entendeu Então Eu era capaz De gostar De tudo isso De música brasileira Adorava Luiz Gonzaga Por exemplo Coisa assim Eu gostava de ouvir Luiz Gonzaga Pra caramba Baião Xote Não sei o que Gostava de Alceu Valença Muito Gostava assim De todo tipo de coisa Assim Entende Então eu conseguia ver O sentido O valor O prazer Na música De uma forma Ampla E de uma forma Geral Então o que Que acontece Quando eu Particularmente Me converti Eu me converti Num contexto Assim Onde eu Tocava em bandas E etc E etc E etc Inclusive Tive que desfazer Das minhas bandas Joguei os meus CDs Fora E tal Mas Veja bem Isso tudo aconteceu Não foi nunca Num contexto Assim De pessoas Me dizendo Que eu não Poderia ouvir Uma música XY Seja ela De qualquer Desses estilos Que eu mencionei Aqui Eu estava ligado Ao mundo da música Por ser Relativamente Profissional Da música Tocava em barzinho Ganhava dinheiro Fazia uns showzinhos E etc E etc E etc Gravei alguma coisa Em estúdio Também Até agradeço Que não sobrou Muito registro Disso tudo Porque a gente Já dá mais risada Por aí Tem algumas coisas Na internet Mas não vou mostrar Para ninguém Enfim Aí o que acontece Eu me desfiz Dos meus CDs Mudei A minha orientação Musical De uma forma Geral Em relação A tudo aquilo Que eu vivia Em relação A música Mas não Por uma percepção Ou por uma convicção De que a música Em si Seja ela Qualquer Desses estilos Que eu mencionei aqui Fosse maligna Diabólica Perversa Mundana E errada E existiria Uma música Celestial Que Deus se agrada Mais do que Essas músicas Que eu citei todas Até porque É uma coisa interessante Por exemplo Como eu sempre tive Cultura de música Clássica Na minha vida Ouvi muitas orquestras Fui em ópera Vi ópera Várias coisas Tipo As músicas cristãs Assim mais tradicionais Elas tem um pouco Desta influência De uma música Mais clássica E também Dentro do nível popular Tem aquela coisa Muito dos Estados Unidos Dos negro Spirituals Aquela coisa do blues Que vai virar Uma coisa meio jazz Meio rock Meio soul E tal Tem algumas coisas Desse tipo aí Noinário Adventista E tal Então assim Eu nunca me incomodei Com as músicas da igreja Isso é uma coisa importante Tem gente que às vezes Se converte Vem do mundo De uma música XY Entra na igreja E acha as músicas Muito ruins Eu não tive Essa experiência Inclusive Uma coisa interessante Eu me lembro De frequentar Uma igreja Um pastor Assim Bem simples E gostava E gostava de tocar Violão E eu me lembro Que era uma coisa Interessante Porque eu tinha Toda essa cultura Musical E tal E eu ia lá Na igreja E o pastor Subia no púlpito Com o violãozinho dele Sol maior Dó maior E eu lembro Que eu me emocionava De ver aquele homem Cantando Os louvores lá E tal E cantava junto E engraçado Tem uma cultura Super sofisticada De música E de repente Aquela coisa mais simples Ali me cativava Eu gostava muito E assim Olha De uma forma geral Eu me converti Na igreja central De Curitiba As músicas Na igreja central De Curitiba Eram muito boas Tinha orquestra Tinha grupos Tinha coral Inclusive No único lugar Que eu consegui cantar Era no coral Porque aí A voz se escondia No meio dos outros lá E era legal Eu também Logo fui fazer parte Do grupo de louvor Da igreja central De Curitiba Então Tocava lá Com eles E tal Etc Foi uma época Muito boa Muito legal E assim Olha Eu me desfiz Dos meus CDs Das minhas camisetas Da minha vida Lá Do rock and roll Do metal E etc Justamente Por todo um contorno Em torno daquilo Coisas diabólicas Que envolvia Questões de sexualidade Questões de droga Questões de uma vida Da noite Uma vida Vamos pensar assim Com um foco Totalmente diferente Daquilo que é o evangelho Então Em função Desta transição As músicas Ficaram em grande medida No passado Em relação ao futuro Entretanto Eu mantenho A minha apreciação musical De todos os estilos Musicais Que eu sempre gostei A minha vida toda E gosto E sou capaz De gostar E apreciar É claro Que por exemplo Alguns exemplos Para vocês Então por exemplo De todas as bandas Que eu ouvi Na minha vida E tal Megadeth Era uma das minhas Prediletas Ok Então assim Inclusive tem uma Uma rixa aí Entre Megadeth Metálica E tal E eu inclusive Seria capaz De escrever um livro Sobre esse assunto Literalmente Das teorias Que eu tenho A respeito De Megadeth Metálica E as músicas E as letras E etc Agora veja Eu parei aí De acompanhar Isso tudo aí Lá na época Do meu batismo 2005 Isso aconteceu O Megadeth Por exemplo Já lançou Vários discos Depois disso Que eu Olha só que interessante Nunca ouvi os discos Existe disco do Megadeth Que eu nunca coloquei Para ouvir inteiro Isso sim Para vocês terem uma ideia Assim Do nível que eu era Fã dos caras E tal E etc É uma coisa assim Impensável Megadeth Lançar um disco E eu não ser o primeiro Da fila Para ouvir o disco inteiro Entendeu Só que assim Isso aconteceu Não é porque Eu acho que o Megadeth É do diabo Vai todo mundo Que ouve Megadeth Vai para o diabo E etc Eu não concordo com isso Eu não acho isso Apesar de que Obviamente Essa banda Em específico Por exemplo Ela tem em todo Uma questão complicada Assim que Eu acredito Que a maioria dos cristãos Vai considerar o Megadeth Uma banda anticristã Entretanto Tem toda aquela história Também O Mustaine Se batizou O David Levson Que é o baixista É pastor de igreja Lá nos Estados Unidos E etc Mas claro A cultura americana Também Ela lida melhor Com algumas dessas coisas E tal Mas veja A transição da gente Consumir música Produzir música Fazer música Antes de Cristo E depois de Cristo É uma coisa assim Que acontece mais ou menos De uma forma natural Eu gastava muito tempo Com música Por dia Na minha vida Ouvindo aí Todas essas Podreiras Que você possa imaginar Death Megadeth Metallica Slayer Creator Death Coisa assim Bem tenebrosa Bem pesada E no final das contas Essas coisas Elas vão saindo Da nossa vida Eu vou dizer pra você Que por exemplo Se eu colocar Qualquer disco Do Metallica Da época que eu ouvia Do Megadeth Do Slayer Do Creator Do não sei o que Eu vou lá Eu sou capaz de gostar Tranquilamente Porque É linguagem musical É linguagem que eu cresci Ouvindo Então assim É um tipo de coisa Que não mudou na minha vida Em relação a gostos musicais Eu continuo tendo Os mesmos amplos gostos musicais Se eu ouvi um Luiz Gonzaga Se eu ouvi um Gilberto Gil Se eu ouvi um Tom Jobim Se eu ouvi a Elis Regina Se eu ouvi lá Um sertanejo de raiz Que o meu pai gosta pra caramba E de vez em quando Eu até ouço alguma coisa Ou outra Inclusive é uma coisa engraçada Esses dias eu tava Na casa da minha irmã O pessoal tava ouvindo Uma música sertaneja Desse sei lá Milionário José Rico Eu falei Meu Deus do céu Cara Que saudade Que delícia Eu ouvi essa música Nesse contexto aqui Entendeu Uma coisa inclusive Que tipo assim Os meus sobrinhos Galera aí De 11, 12, 13 anos de idade Sei lá Pouco mais Pouco menos Cantando essas músicas Aí tipo Meu Eu achei assim Muito engraçada a experiência Viu Contar pra vocês Então tipo assim Olha A música Ela tem tudo isso aí De história De experiência De vida De linguagem De família De terra De onde é que você vem Ali a tua música Música do Brasil E aí no contexto De globalização Música do mundo Que a gente ouve E por aí Em rádio E tem acesso Inclusive esses dias Eu tive acesso A um aplicativo Que eu achei fantástico Também Onde tem milhares De rádios Pelo mundo inteiro Você pega o globo terrestre Assim vai girando E vai dando zoom Aí lá Turquia Clica lá na rádio Na Turquia O que que tá rolando lá E eu assim Ouvi umas 200 rádios Assim E umas músicas fantásticas Assim Da cultura musical humana Entretanto É óbvio Que Jesus Ele entra na nossa vida E transforma Eu gasto muito menos tempo Do que eu gastava Com música Na minha vida Inclusive assim Esses dias aí Eu passei anos Sem ter uma palheta Pra tocar violão Aqui em casa Abri uma loja de música Aqui na rua da minha casa Eu fico pensando assim O que que o cara Tem na cabeça De abrir uma loja de música Na rua De um bairrinho Aí fui lá Até comprei uma palheta Do cara Dois pila Pra dar uma força E agora Eu voltei a ter uma palheta De vez em quando Eu toco um violão Assim Mas coisas extremamente poucas Por quê? Porque eu gasto meu tempo Com outras coisas Então a gente não pode Abraçar o mundo inteiro Uma das coisas que me fez Sair também Do mundo da música Pra me dedicar A teologia E etc Tem um pouco Com a percepção Que é o seguinte A música Eu vou tocar eternamente Pela graça de Jesus Apesar de eu não merecer o céu Jesus me prometeu o céu Pela sua graça E pela graça dele Vamos pensar Que eu vou estar no céu Ok? Então lá Eu vou fazer música Com todos os maiores músicos Da história da humanidade Que forem salvos Vamos tocar a vida inteira A eternidade inteira Nós vamos fazer todo tipo de música Em louvor a Deus Ok? Então eu vou ter muito tempo Pra tocar música Certo? Agora Pregar o evangelho Enquanto o mundo não acaba E daqui a pouco ele acaba É agora É agora E eu quero me dedicar a isso E em grande medida Então A minha O meu afastamento Em relação a algumas músicas Acontecem nesse contexto Também é verdade Que eu ouvia coisas assim Muito dark Que eu mesmo Hoje Já não curto mais ouvir Slayer Por exemplo É uma dessas bandas Se eu botar um disco Do Slayer Pra ouvir Raining Blood Seasons in the Abyss Todos aqueles discos clássicos Daquela época do Slayer Tal Eu sou capaz de gostar Porque eu realmente Ouvi isso aí A minha vida inteira Por anos Desde criança até Eu fui batizado Com 25 anos de idade Já tinha muita Muita história de música por aí Então eu sou capaz de gostar Inclusive eu considero O Dave Lombardo O baterista original do Slayer Pra mim O melhor baterista Da face da terra O que eu acho assim Que eu mais admiro Em termos De musicalidade Eu acho o cara Fantástico Rápido Preciso Inteligente Criativo Fera Mas eu não me sinto bem Ouvindo Slayer Aquela coisa assim Sabe Dark Pesada E tal Realmente Não curto Agora respeito Quem curte Respeito Eu também Uma outra coisa Eu não gosto De rock cristão Eu não acho legal Assim Sinceramente Eu não consigo Sei lá Oficina G3 Não curto Ah os caras tocam bem Ah tem letras Boas O cara toca muito bem A guitarra Toca muito bem A bateria Ok Não posso discordar Assim porque o pouco Que eu ouvi Concordo Que os caras são bons E tal Beleza Mas eu não gosto Não critico Quem gosta Não acho Que quem ouve Oficina G3 Tá endemoniado Vai pro inferno Não acho nada disso Então assim Tranquilo Mas é uma coisa Que não me apetece Não iria num show Do Oficina G3 Não me sinto bem Mas tranquilo Assim A gente respeita Todo mundo Então assim Olha Gosto das músicas Da igreja Gosto da grande maioria Das músicas do Inário Também Algumas músicas Não gosto Eu acho algumas músicas Do Inário Muito ruins Inclusive Mas a maioria São excelentes Peças preciosas De música No nosso Inário E em relação As músicas contemporâneas Adventistas Eu gosto Da maioria delas Mas também não gosto De todas Alguma coisa Ou outra Me incomoda Não curto Não gosto Não acho legal Não vou dar exemplos Mas algumas coisas Que a galera gosta muito Eu não gosto Mas assim Respeito Respeito todo mundo E em grande medida Eu acho que assim A gente precisa Entender Que essa discussão Da música Ela não é Uma discussão Específica da Bíblia Em termos de instrumentos E estilos X e Y E aí a galera Quer discutir melisma Quer discutir guitarra Quer discutir bateria Quer discutir Estilos e ritmos Específicos Tanto em relação A rock Quanto outros Eu não gosto Dessa discussão Porque essa discussão Ela sai do ambiente Da Bíblia Pra entrar no ambiente Do eu acho Do eu penso Do eu gosto Do eu não gosto E essas questões Elas nunca vão ter paz Porque nem todo mundo Vai gostar de tudo E de todo mundo E etc Não tem o que fazer E nesse ponto específico A gente tem que ter Tolerância Para com o gosto Musical das pessoas Por exemplo Eu já toquei muito Aí na igreja E etc E com portagem Aí por exemplo A música lá O teu poder Que vem lá do alto Ok Eu não gosto Aquela música Não gosto Não acho legal Beleza Mas as pessoas Gostam E quando isso Toca na igreja Ou em algum culto Jovem Alguma coisa Enfim Se às vezes A minha sogra E meu sogro Vieram passar uns dias Aqui perto do Natal E a minha sogra Estava cantando Essa música Eu achei ruim Eu fiquei bravo Não, claro que não Beleza Eu não gosto da música Mas eu respeito Eu acho que esse É o melhor caminho Pra gente seguir Existe toda uma teoria De conspiração Que o diabo era músico E usa a música E todo mundo Que ouvia uma música XY Tá endemoniado Eu abomino Essa teoria Apesar de que Obviamente A gente pode Discutir as influências Os resultados Os frutos Os caminhos De músicas Específicas XY Ao mesmo tempo Eu me sinto Assim Muito mal Na discussão De música De uma forma geral Porque eu entendo Que as pessoas Elas condenam As outras Com base Naquilo que não é Claro Na palavra de Deus Elas manifestam Espíritos Assim Extremamente diabólicos Para dizer Que querem Condenar A música Do diabo Isso É uma das piores Coisas Na discussão Sobre música Na minha opinião Isso também Não quer dizer Que eu acho Que todo mundo Deva pensar Como eu E todo mundo Que não Pensa como eu É que é do diabo Eu também Eu também Não penso Exatamente Assim Apesar De eu Discordar Frontalmente De muitos Adventistas Que falam Um monte De coisas Sobre música Eu entendo Um pouco As sensibilidades Deles Entendo Que eles Têm Uma certa Boa intenção Provavelmente Por detrás Das coisas Que buscam Alertar Os jovens E a igreja Isso e aquilo Apesar De eu Não concordar Que satanização E proibição Resolvem O problema De estilos De música Que o jovem Tá ouvindo Rock Pop Samba Pagode Funk Jazz Blues E não sei o que O jovem Não vai deixar De gostar De nada Disso Porque você Vai falar Que isso é Do diabo É a mesma coisa Que você falar Sobre sexo Ah as pessoas Gostam de sexo Agora vem pra igreja E não gostam mais E sexo é do diabo Não adianta Quem gosta de sexo Vai gostar de sexo A única questão Que deve ser trabalhada É uma educação sexual Pra que a sexualidade Seja exercida Num contexto De casamento Responsabilidade Amor Pai E acabou Não adianta você dizer Ah antes de Cristo Eu gostava de sexo Depois de Cristo Eu não gosto mais Eu tenho a mesma postura Em relação a música Apesar de hoje A música Ter um espaço Imensamente menor Do que tinha na minha vida Quando eu não era cristão Ok Então basicamente Essa é a minha experiência Em relação a música Eu sei Que algumas pessoas Se incomodam Com aquilo que eu penso A respeito do tema Mas isso é normal Também Ninguém Ninguém pensa Como Ninguém tem Todo mundo As mesmas ideias Acho que vocês entendem O que eu quero dizer Ninguém é obrigado A concordar com ninguém Quiser se incomodar Pode se incomodar A vontade Mas é assim que eu penso É assim que eu penso É assim que eu penso